Senhoras e senhores, a conferência de encerramento deste simpósio terá por tema o novo CPC e a Instrução Normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho e será proferida por sua excelência o ministro daquela Corte Superior, Cláudio Brandão. Então, para recepcioná-lo, estão à mesa o presidente deste tribunal, o desembargador Arnor Lima Neto e o professor doutor José Afonso da Alegrave Neto, que conduzirá os trabalhos e de quem anunciamos a palavra. Sem maiores delongas, eu quero apresentar o doutor Cláudio Brandão, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, tem mestrado em Direito na Universidade Federal da Bahia, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho e do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual da Faculdade Rui Barbosa, professor convidado da Faculdade Baiana de Direito, da Fundação Faculdade de Direito da Bahia e da Escola Judicial do TRT da Quinta Região. Mas, mais do que isso, o doutor Cláudio Brandão, na minha opinião, isso eu já falei para ele e hoje eu vou falar de público, porque agora ele vai, uma coisa a gente elogiar para a pessoa, dizer, você é puxa saco, mas quando a gente elogia em público, a gente vê que quando eu falo para o senhor, e que eu vou repetir agora, é verdadeiro. Na minha opinião, hoje, é um dos maiores juristas da atualidade, o ministro Cláudio Brandão, seja pela facilidade que ele tem de transitar, tanto no direito material, com esta obra aqui, que foi a sua dissertação de mestrado, se dentro de trabalho, responsabilidade civil do empregador, que eu volte e meia faço as minhas citações quando entro nesse assunto, e porque também foi um dos primeiros a comentar a Lei 13.015, reforma do sistema recursal trabalhista, que também é um primor a esta obra aqui, que fala justamente dessas alterações que sofreram o recurso de revistas, os incidentes de resolução de julgamentos repetitivos, e que também compõe o nosso livro aqui, o novo CPC e o processo de trabalho. O ministro Cláudio Brandão é muito sensível às questões do nosso tempo, ele também é muito solicitado para as questões de direito eletrônico, para o processo eletrônico, é um jurista, na minha opinião, completo. E eu pedi para ele, fiz esse convite, porque esse congresso, ele é em cima da obra, então nós convidamos todos os autores que compõem esta obra. E alguns se prontificaram, o ministro Cláudio Brandão tem uma agenda muito cheia, mas aí eu fiz questão de ligar, falei, o ministro tem que vir para fazer o encerramento, porque nós precisamos aqui de alguém de peso para falar da Instrução Normativa 39. Nós já batemos bastante essa instrução, ainda bem que o senhor só chegou agora, porque eu sei que o senhor é um dos pais da Instrução Normativa, então nós batemos no seu filho. né, mas elogiamos também, é um menino bonzinho também, né, a Instrução Normativa. Então nós queríamos ouvi-lo sobre, né, onde nasceu, quais são as principais características da Instrução Normativa 39 do TST, que fala justamente qual que é a visão provisória da Excelsa Corte Trabalhista acerca do que se aplica ao processo de trabalho do novo CPC. Com a palavra, o ministro Cláudio Brandão. Bem, boa tarde a todos. Presidente Arnor, amigo da Alegrave, colega Sérgio e outros tantos que vejo na plateia, colega Altino. É sempre bom voltar ao Paraná, e não sei se foi coincidência ou não, toda vez que chego, me lembramos de uma passagem de um querido amigo paranaense, Braulio Gusmão, que certa vez, com um colega já falecido, embargador Milton Varela Dutra, em Porto Alegre, nós chegamos e, aliás, aqui em Curitiba, uma daquelas situações traiçoeiras, eu olhei o tempo em Curitiba, tempo previsto, sol, clima ameno, enfim, vim preparado, imaginando o que baiano pensa de clima ameno. E, ao chegar aqui, fui surpreendido com essas viradas de tempo próprias de Curitiba, e aí os dois ficaram dizendo que eu providenciava em um tip-top para poder usar por baixo, já que eu passei bons apertos naquele dia, maus bocados, por conta da mudança do tempo. Evidentemente que as referências do professor da Alegrave se devem muito mais, e, sobretudo, a gentileza e a elegância, e pela amizade que nos une, razão pela qual podem descartar quase tudo o que ele disse, o que não for fato da minha vida historicamente considerado, é fruto da, como disse, da gentileza da educação dele próprio. E, nesse momento em que nós estamos reunidos para debater o direito, especialmente massacrando as duas normas, ainda bem que eu não falava de 40, só falava de 39, tem um pouquinho para eu falar, eu gostaria exatamente de começar falando um pouco do ambiente que vivemos hoje nesse momento histórico do processo brasileiro. Eu acho que nós todos aqui somos privilegiados em vários momentos da história brasileira. Nós fomos protagonistas, talvez não os mais jovens aqui desta sala, mas eu vejo alguns que protagonizaram a mudança de 88 para cá. Então, este é o grande passo dessa história que hoje continua e tem uma nova etapa com o CPC de 2015. A Carta de 88, ela inaugurou uma nova concepção do direito, e aqui falo direito como um todo no Brasil. E nós tivemos o privilégio de viver esse momento. Repito, com a desculpa e com as excusas dos mais jovens desta sala, mas, enfim, tivemos esse privilégio. E, com isso, passamos a compreender que o direito não era mais aquela estrutura positivista com a qual nós aprendemos ao longo da história e fomos assim informados que direito era regra e aprendemos muito mais legislação do que direito mesmo. Nossos cursos eram muito mais voltados para o debate em cima da estrutura legislativa e não da estrutura normativa, quando muitos estudavam a Pilar Rodrigues lá, um livro que pouca gente dava importância, porque eram as primeiras aulas para o direito do trabalho, professor Pilar Rodrigues. Mas aprendimos um pouco dessa história de um ramo que tinha lá as suas peculiaridades. Era o patinho feio do direito civil. O professor de direito civil nos olhava com respeito, evidentemente, à divergência, uma espécie de quase que desdém, porque era aquele direito que lidava com o humano no cotidiano. Aí chega um advogado que não atua na nossa área, vai avalar o trabalhista, a primeira impressão que ele tem é que está no mercado persa, numa feira livre, tamanho aquele barulho do dia a dia, e alguns diziam isso, mercância do direito, porque a primeira palavra, a primeira expressão da jurisdição que o direito do trabalho faz é, tem possibilidade de acordo, porque a primeira audiência dele, o primeiro dia ele senta-se à mesa, ele doido para que a pessoa diga sim, claro, porque é um processo a menos e ele vai conseguir ter mais tempo de conseguir, por em prática, aquela formação teórica, ele vem carregado e doido para exercitá-la. Então, em 88, vivemos um novo paradigma, aprendendo e passamos a perceber, e aos poucos e aos trancos e barrancos fomos aprendendo, que direito era muito mais além, e aí, se me perdoem, aí sim, falando para os mais novos, quem assistiu aqui, Buzz Lightyear, acima e além das negras, ou seja, aprendemos que direito é muito mais do que está escrito, pode ser um princípio que estrutura um conjunto de valores a partir do qual a norma pode ser construída. E tivemos o privilégio de fazer parte dessa história. E estamos vindo, convivendo desde então, estamos convivendo desde então com as reformas do CPC, com as múltiplas aí na década de 90, nos anos 2000, as múltiplas reformas para tornar o processo efetivo, rápido, etc. E o nosso processo de trabalho posto descanteio, literalmente descanteio. Ele que já foi a vanguarda, inclusive agora, no CPC de 2015, muitas das normas foram inspiradas claramente na nossa velha, combatida e surrada CLT e na IN39. Mas, enfim, vivemos, e o CPC evoluindo, o processo civil brasileiro evoluindo, e o processo de trabalho sendo posto descanteio. até que agora, chegamos então aos anos 2014, 2015, 2016, e novamente o privilégio, a história, nos brindou de nós estarmos tendo a oportunidade, eu diria rara e privilegiada, repito, de construirmos o novo processo no Brasil. Bem ou mal, com tropeços aqui e ali, com sobressaltos, com avanços e recuos, somos nós, ou seremos nós, que iremos fazer o processo no Brasil. Então, isso não é pouco, isso é muito. No momento em que a Escola Judicial do Paraná abre esse debate, para que nós tenhamos a oportunidade de, não muito mais do que ouvir pessoas, mas de trocar ideias, isso é uma oportunidade rara para que nós possamos, sim, formar o debate com as divergências naturais que o debate proporciona, mas que nos dê, com a indagação que faremos, as ferramentas necessárias para que nós, sim, possamos construir o processo no Brasil. E ele será tanto mais efetivo quanto nós somos capazes de torná-los efetivos. Se nós ficarmos no debate meramente dogmático, meramente academicista, com respeito da academia, da qual, inclusive, faz parte, sem fazer o debate acadêmico dar um viés mais construtivo e prático, de nada servirá, ou de nada servirão, eventos como este, como este, obras como as que estão discutindo o processo no Brasil. Que se isso tudo foi feito, ele tem uma só dimensão a ser observada. A pessoa que está na ponta do processo. Porque eu repito uma frase que eu vi de uma servidora TRT da 5ª Região, minha querida chefa, que era servidora antes de ser magistrado, dona Zezita, e aí vou homenageá-la com essa referência, em que, aos 19 anos de idade, eu chegando na capital doido para voltar à faculdade, que tinha trancado um curso de Direito, e ela me pediu, no primeiro dia da Terceira Junta de Conciliação e Organização de Salvador, eu cheguei para resolver um problema de cálculo, que ninguém queria fazer cálculo na Vale, por isso que eu vim à capital, estava no interior, e para arrumar a minha mesa, primeiro dia de trabalho, eu comecei a arrumar os processos no chão, processos físicos, não eram eletrônicos, e ela me chamou e disse, elegantemente, disse, meu filho, o que você está fazendo? Eu disse, achando que ela ia me alojar, não, dona Zezita, arrumando a minha mesa, você está colocando os processos no chão? Aí eu, jovem, agitado, como eu sou, disse, claro, dona Zezita, achando que ela ia dizer, poxa, que rapaz, esperto, rápido. Ela disse, você já pensou, se no balcão chega alguém, até hoje me emociono, e pede para ver o processo dele, e você pega no chão? O que ele vai pensar? Aí eu disse, não, Zezita, não sei. Ela disse, mas eu sei, processos não são papéis, processos são pessoas. E aqui, nesta vara, nesta junta, nós não colocamos processo no chão, porque ele tem que saber que nós tratamos a causa dele com respeito. Olha, essa foi uma das lições jurídicas mais importantes da minha vida, foi um soco no estômago, na hora eu tive raiva dela, sou franco com vocês. Mas eu posso dizer, passados 35 anos, 34 anos, eu nunca esqueci desta cena, sou capaz de reproduzi-la com detalhes, e lhes digo, foi a maior lição de direito que eu aprendi na minha vida. E isso eu trago até hoje para tentar fazer essa equação de que processo não pode ser visto como um instrumento burocrático, um instrumento formador de teses, sem que isto tudo tenha como norte quem está na ponta, quem está exatamente com o objetivo para que tudo isso fosse construído. E aí chegamos, então, após esse entróito, às estornativas 39 e 40. Eu preparei aqui o material, que dá para falar três horas, mas eu não vou fazer isso com os senhores nem com as senhoras, porque seria absurdamente desconfortável, até porque já tiveram mais, digamos assim, lições toda manhã e agora durante a tarde. Mas eu vim preparado para rebater. Como um bom pai que cuida do seu filho, você tem que... Família é assim, né? Quebra o pau dentro de casa. Mas se chega um e fala mal do irmão, todos se unem para dar uma porrada naquele que falou mal do irmão. Então, é mais ou menos isso. E, para tanto, eu preciso contextualizar um pouco o ambiente exatamente entre março de 2015 e março de 2016. Para que nós entendamos um pouco o porquê o Tribunal Superior do Trabalho resolveu editar as duas estornativas 39 e 40, que, enfim, com todos os percalços naturais de uma norma com amplitude que ela tem, teve um objetivo único, que era pacificar e transmitir segurança jurídica. E aí, eu preciso, então, dizer que a primeira pergunta que podia surgir é regulamentar ou não a aplicação do processo civil ou do CPC, desse conjunto novo de normas, ao processo do trabalho. Nós, no TST, toda hora recebíamos informações, chegavam às discussões que, por exemplo, juízes já estavam aplicando o CPC antes de entrar em vigor, exigindo o rol de testemunhas prévio, não mais fazendo audiência de conciliação, aquela tradicional que nós fazemos, exigindo uma série de procedimentos que não estavam previstos na lei. E nós tínhamos na doutrina, e o ambiente foi muito próprio para isso, duas grandes vertentes que debatiam com artigos publicados, a revista LTR, em sites, em migalhas, conjuntas, na semana tinha um artigo novo. Existiam várias correntes, mas duas delas protagonizavam correntes absolutamente opostas, que era a primeira sustentável que o CPC não alterou em nada o processo do trabalho, nada, a série T continuava vigorando, e vários colegas produziram textos sobre esse tema, com essa vertente, a quem respeita, evidentemente, e até elogio e destaco, porque é desse debate que surgiu a polêmica, e a polêmica gera a ciência do direito, porque os questionamentos que constrói a ciência, de outro lado, a tese diametralmente oposta, que se dizia que o artigo 769 tinha sido derrogado para o artigo 15 do CPC, e que, por isso, a CLT agora não mais tinha nenhuma possibilidade de aplicação. E esse ambiente hostil, em termos de doutrina, fez com que alguns eventos fossem até bastante, digamos assim, quentes na discussão, do ponto de vista das teses que se formavam. Então, o Tribunal Superior do Trabalho resolveu, então, que, por conta desse cenário de discussões, em que alguns juízes, especialmente alguns artigos, do artigo 15, o artigo 89, o artigo 1º, o artigo 130, e vários outros que surgiram, que foram, assim, os patinhos feios do CPC. E me lembro bem, no congresso que eu fui em São Paulo, há dois anos atrás, que um conhecido processualista, cujo nome não vou mencionar por razões de respeito, pinçou no Código de Processo Civil Novo, ainda em fase de final de projeto, alguns dispositivos, positivos que, certamente, não deveriam estar no código, porque, enfim, não acrescentam nada, e fez uma exposição extremamente aplaudida pelo público, mas toda a exposição desconstruindo a norma. O CPC, então, nessa concepção, não prestava para nada. Ora, então, nós tínhamos esse cenário de hesitação, esse cenário de dúvidas, esse cenário com a possibilidade clara que cada juiz fizesse da sua unidade judiciária um universo normativo, alguns negando o CPC, outros negando a CLT, e um terceiro grupo, talvez, fazendo uma miscigenação de normas, tal qual a receita de bolo, que você pôs no ingrediente, sairia de cada vara um processo, com a possibilidade, inclusive, clara e direta, de que em duas varas, de que uma vara com dois juízes, houvesse procedimentos distintos, a depender da compreensão dogmática que o juiz fizesse no novo cenário normativo nacional. Esse foi o ambiente rico e efervescente, que fez com que o Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo o seu papel de traçar o norte, e essa foi a principal objetivo da IN39, traçar o norte de interpretação dessa coexistência de normas. E o fez passando por alguns princípios que é importante que sejam destacados. Primeiro, reconhecendo que o próprio CPC afirma a existência da autonomia do processo do trabalho, quando ele, no artigo 15, diz que ele se aplicará ao processo do trabalho. Ora, se o legislador civil entendeu, por bem, mencionar expressamente uma categoria, um subsistema processual distinto dele, que ele reconheceu a autonomia expressa ao processo do trabalho. Então, essa foi a primeira observação a ser feita. A IN39 afirma e reafirma a subsistência do processo do trabalho, mais do que isso, do direito processual do trabalho, com as suas normas, mas, sobretudo, com os seus princípios informadores. Isso fez com que nós resgatássemos, e posso até afirmar, que eu vi isso de vários colegas dizendo que, com esse debate, vários foram ler de novo a CLT e descobriram várias novidades que não sabiam que lá existiam, há 70 anos. É verdade, isso eu ouvi de um colega. Viu que a CLT tem coisas boas e tem coisas extremamente atuais. Incidentes dos próprios autos, o CPC trouxe agora uma novidade enorme, o nosso processo está lá. A obrigatoriedade que o juiz envia de seus esforços para conciliação está na CLT. Ou seja, a ideia de soluções mágicas para o processo brasileiro, tema em relação ao qual participamos recentemente do evento no Rio, a velha CLT tinha soluções. Mas o fato é que o primeiro norte que orientou essa história nativa foi afirmar, categoricamente, que o processo do trabalho continuava existindo. do que a velha CLT, com seus defeitos, com as suas imperfeições, mas principalmente com a sua estrutura valorativa, continuava existindo como norma a reger um sistema processual no Brasil. Mas dentre os princípios destacados, isso é importante que se diga, estavam aqueles que inspiram o processo do trabalho, baseados fundamentalmente na natureza alimentar do processo, do crédito, aliás, desculpem, a quem o processo busca alcançar, e segundo, para isso, dando-lhe, ou buscando, dar-lhe efetividade e celeridade, ou, de modo inverso, celeridade e efetividade. Bom, então, foi a primeira, a primeira vertente que o tribunal utilizou foi reafirmar para apaziguar exatamente os ânimos e afastar teses conspiratórias contra a CLT, que ela continuava existindo com todo o seu arcabouço normativo. Mas eu quero chamar a atenção mais do que como regra, especialmente para com os seus princípios, dando ao intérprete a ideia de que, ao ler o CPC, ao ler a Lei de Ação Civil Pública, do Manado de Segurança, aplicados ao processo do trabalho, os olhos, eu diria até aí o coração, devem estar voltados para os bens maiores em relação aos quais o processo do trabalho existe na relação a que busca direito material, a que busca dar efetividade. Mas não paramos aí. Isso, inclusive, no segundo ponto foi, então, decidiu-se normatizar. O tribunal formou uma comissão por nove ministros, escolhidos pelos colegas, eu, por acaso, fui um dos nove, então, tem um nove avos da resolução se deve à minha participação, no que tem de bom, mas para mim, tem de ruim. E esses nove ministros, durante várias semanas, reunimos, e as reuniões eram acaloradas, reuniões quentes, no sentido literal da expressão. Porque ali procurávamos contextualizar algo que representasse o pensamento médio tribunal, o que não é fácil no colegiado de 27 membros. Então, um debate longo se estabeleceu a respeito da metodologia. Qual seria a metodologia adequada? Alguns, nesse debate, várias ideias surgiram. Por exemplo, haveria aqui um tabelão, os artigos tais, 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 que o juiz, o juiz do trabalho, na sua mesa de audiência, ele se valia, ou se valeria, desta, desta, desse tabelão, dizer, esse se aplique, esse não se aplique. Então, o juiz tem que fazer audiência com o tabelão do lado, dizer, não, esse aqui, deixa eu ver, não, se aplique. Então, tal qual uma cesta de dispositivos. Vimos que, efetivamente, não seria a melhor metodologia. Mas, especialmente, se observarem, verão isso, com a ideia de que a justiça normativa, ela não amordaça o juiz. Ela não retira do juiz a possibilidade de que ele construa a jurisprudência. Até falávamos há pouco com a colega de São José dos Pinhais, cujo nome não gravei, me desculpe, em que falávamos sobre isso. Porque se a primeira instância não futuca a segunda e esta não futuca a terceira, o processo não muda. E se o advogado não constrói a tese na petição inicial, eu digo sempre que o advogado é o arquiteto do direito. É ele que tem que construir a tese lá na solidão do seu escritório. O juiz, em primeiro grau, entender que a tese é adequada e acolher. Avançando, sim, muitas vezes. O avanço não quer dizer teses daquela natureza. É a coragem de decidir. E o tribunal, provocado, não vê naquela provocação uma rebeldia, muitas vezes. Mas provocar também o TST, por que não? E dessa provocação recíproca, ou dessas múltiplas provocações, a jurisprudência vai trilhando o seu caminho. E a jurisprudência trilhar, o caminho que ela trilha, não é um caminho reto, é um caminho sinuoso, com altos e baixos, no sentido literal da expressão, que isso é próprio da vida. O direito é assim. Mas, enfim, voltando aí em 1939, decidimos, então, que ela devia ser minimalista. Ela deveria disciplinar a menor, deveria conter a menor quantidade possível de textos que fossem herméticos, exatamente para dar esse sinal à comunidade interna e à comunidade externa. E aí, então, decidiu-se que ela só disciplinaria temas que fossem, ao mesmo tempo, controvertidos, inovadores e relevantes. Ela deveria reunir temas que contivessem essas três características. Ao que fosse novo, mas que não fosse controvertido ou não fosse relevante, não trataríamos. Se fosse relevante, mas não fosse novo, também não trataríamos. Ou se fosse relevante e se fosse novo e não fosse inovador, também não trataríamos. Então, essa foi a ideia. Com duas observações importantes, retirar desse conjunto de características as matérias afetas ao Tribunal Pleno. Ou seja, temas que já estivessem vinculados à jurisdição do Tribunal Pleno não seriam disciplinados na EN39, porque, obviamente, não poderia a norma retirar do Tribunal a possibilidade de, em julgamento, portanto, na esfera jurisdicional, decidir a matéria. Por isso, não tratou de temas como ondas advocatistas, artigo 523, a multa do 475... do 475J, eu vou tirar aqui porque eu sou desastrado, eu vou derrubar isso tranquilamente. 475J, atual 523, 475J antigo, acho que é 1528, temas que já estavam afetos ao Tribunal Pleno. Por isso, algumas matérias, embora fossem inovadoras, controvertidas e relevantes, o Tribunal preferiu, optou por não disciplinar, porque já estavam com juízes naturais designados para o caso, então, não se tratou. Esse foi, então, o contexto do que orientou a criação da norma. E, então, a partir dessas duas estruturas orientadoras da sua elaboração, passamos, então, a disciplinar o que, de fato, seria incompatível plenamente. Certamente, na visão do Tribunal, isso impactaria em três grandes ramos, ou três grandes campos, no campo dos princípios, no campo do procedimento e no campo dos incidentes. Ou seja, nós estudarmos os impactos do CPC no processo do trabalho, veremos que ele impacta, ele atinge três grandes campos do processo, no campo dos princípios, no campo do procedimento e no campo dos incidentes. No caso dos primeiros, certamente, nós estamos falando das chamadas novas fundamentais do processo brasileiro, o artigo 1º e o artigo 12 do CPC, que estruturam essas normas, os principais valores que o legislador abraçou. Mas, lembrando que boa parte desses valores já estavam e foram previstos na Lei 3.015, de 2014, que, antecipando-se ao processo no Brasil, ao CPC no Brasil, já introduziram a teoria, ou, não a teoria, mas o sistema de precedentes judiciais com força obrigatória na sistemática do processo de trabalho, com amplitude, e sem que nós estivéssemos até visto ou experimentado uma realidade anterior. Irei mais adiante. Mas, no campo dos princípios, seguramente, o principal que orientou foi a segurança jurídica. Era necessário transmitir aos juízes, aos cidadãos, aos advogados, ao Ministério Público, enfim, quem atua no nosso ramo, no nosso campo, que se deveria ter o norte das normas aplicáveis. e, mais do que isso, qual era o conjunto mínimo a ser utilizado na sistemática da condução do processo pelo juiz. Então, certamente, foi o princípio mais importante na formação da estrutura que originou as duas normas que o TST editou. Transmitir uma ideia de segurança jurídica que, obviamente, se inspirou e inspirou também em outros princípios que o Código prevê, como a isonomia de tratamento dos litigantes, a proteção da confiança, a expectativa de que o tribunal não na região tenha uma tese única sobre o mesmo caso e não ficar à parte, como se sabe, existia essa possibilidade claramente, até para a mesma questão jurídica, evidentemente, não falado de matéria fática, a depender de onde o processo fosse distribuído, o resultado seria um ou seria outro, ou mesmo até variando o resultado conforme o quórum daquela turma quando formada por cinco e estivessem em três julgamentos. com a natural observação que também participei desse cenário e também assim desse dia na segunda turma do tribunal da quinta região. Mas, além disso, a cooperação mútua, e eu quero chamar atenção para esse ponto que é fundamental, que quando se fala desse princípio, transmite essa ideia de que, ou imagina-se que vão sentar advogados parte a parte com o juiz, decidir a causa, não, vamos fazer o seguinte, vamos, o senhor paga cem, não, está certo, pago cem, isso é reclamante, é fantástico, eu sempre gostei muito do trabalho dele, falando, vamos, como é na Espanha, do lado reclamante, reclamado, aliás, não sei como dar uma porrada no outro naquela audiência espanhola ali. Na frente do juiz, certamente um querendo dar um soco, ou quem sabe até dentro não saiba, um soquinho ali, ou levantar, enfim, mas a ideia de que advogado também tem o dever ético exacerbado no código. Eu quero chamar atenção, enfatizar muito isso, assim como nós, juízes, temos o dever de fundamentação exauriente, que está no 489, o advogado tem no código repetido várias vezes, o dever de argumentação também exauriente. Não basta colocar na petição inicial dez precedentes para dizer, juiz, diga qual se aplica, absolutamente, tem que dizer, este precedente aqui, se aplica por este argumento, e é este argumento que o juiz vai responder, dizendo se se aplica ou não. Então, há correlação direta entre dever de fundamentação, atribuída ao juiz, e de argumentação atribuída ao advogado. Este está na petição inicial, na defesa, na apelação, no recurso especial, no recurso extraordinário, no agravo interno. Repete várias vezes o código, a necessidade que o advogado, que a parte, expõe as razões, individualmente, ou exauriente, a expressão do agravo interno, que me esqueci agora, mas, enfim, a ideia de que ele deve argumentar, dialogar com o juiz. É exatamente dizer, é esse diálogo entre tese e antítese, defesa e petição inicial, e precedentes normativos aplicados, é que irá, sim, aí surgir a norma do caso concreto. Então, se nós temos hoje uma tarefa árdua com 489, lamento dizer, senhores advogados, os senhores também têm uma tarefa maior ainda, nos convencerem que aquele precedente que o TRT, na região editou, não se aplica ao meu caso concreto, que se não tiver, e como diz a doutrina Hermes da Neto e Júnior, um dever de forte argumentação, o juiz vai dizer o seguinte, indefiro a tutela requerida ou defiro com base precedente tal, por isso, por isso, por isso, não precisa nem fundamentar as razões do precedente, vai dizer apenas que ele se aplique ao caso concreto por essas razões que o precedente encampa. Então, observe, e o código, falando em cooperação, ampliou e em extremamente, e em muito, as sanções endoprocessuais. Se os senhores perceberem, está lá nos atos atentos à atual execução, se a parte atenta contra a execução, pode ser apenada em até 20% do valor atualizado da causa. Isto não é uma sanção pequena. Se nós considerarmos que pode haver mais 10 pelo retardamento do 475J hoje, e mais algumas, inclusive, por embargos pautelatórios, pode chegar a metade da execução rapidamente. E o código diz valor atualizado da causa, para não deixar nenhuma dúvida. Então, se a tarefa é árdua para os juízes, não é menos fácil no sentido de dialogar em relação aos advogados. Então, é isto da cooperação. O código reafirma com todas as letras o dever ético atributo ao advogado, e exatamente para isso é que nós utilizamos as normas fundamentais do processo brasileiro. Assim como também uma norma que, um princípio que provocou muito debate entre nós da prevalência da decisão de mérito. O legislador certamente pensou que um processo extinto sem que resolva a lide é um possível processo novo que estará no colo do juiz para resolver. Por isso, ele constrói em várias normas esse dever. O juiz deve solucionar que exílias processuais para chegar ao final e resolver a lide. Ponto. E mudou muito nesse particular, especialmente nos tribunais superiores. A possibilidade, por exemplo, de corrigir defeito de mandato no TST ou no STJ. Tem dias que não era ato urgente, portanto, não se corrigiu o defeito lá. Hoje, perfeitamente aplicável. O juiz não pode extinguir o processo ou negar conhecimento tal recurso em que antes dê a oportunidade de que a parte possa sanar defeitos. Até de não recolhimento de custas, em que ela é intimada. O Código, inclusive, nesse ponto, eu faço uma crítica ao legislador, ele foi até, tratou o advogado com toda franqueza, botou no colo. Ele pode não recolher as custas, ele é intimado para recolher. E se não recolher, ainda tem a possibilidade de dizer, olha, não recolhi, porque naquele dia o banco fechou mais cedo, me dê mais uma chance. Decisão irrecorrível, inclusive. Decisão irrecorrível. Ele só tem uma sanção que é recolher em dobro. Mas observe o que é o dobro do valor de custas em face de uma causa que muitas vezes gira não só em valor econômico, sobretudo em valor jurídico em relação ao tema discutido. Então, esse é um princípio clássico que provocou a mudança brusca no processo do trabalho. Porque o juiz não pode, agora, por exemplo, ir buscar a teoria geral do não conhecimento do recurso para se livrar dele. Aquela história de que basta ter um pequeno defeito no processo, ele extingue e a lei não é resolvida. Hoje, artigo 932, 938 do Código, artigos, diz que o juiz, o relator, tem que dar oportunidade para que a parte sane defeitos, inclusive não apenas formais e não apenas natureza que não sejam graves. O contraditório, sem dúvida, agora não mais formal, mas material e efetivo, foi reafirmado no Código. E se afirmou também que ele se aplicaria ao processo do trabalho, provocando uma ira do juiz de primeiro grau, professor Osalegrado. Porque ele viu que esse processo acabará com a audiência trabalhista. Para que dava oportunidade para alguém falar sobre um documento? Fala agora, quando se dá oportunidade. Mas o Código, baseado na estrutura valorativa que inspirou a sua criação, ora, se o Código busca solucionar a controvérsia de fundo, chegar, então, até o final da relação de direito material, deve preservar o contraditório, dando a oportunidade que a parte possa não apenas se manifestar, mas ter a possibilidade de influenciar efetivamente no resultado da causa, que é a grande mudança que se traz no Código de 2015, em relação ao contraditório anteriormente. E aí, nesse ponto, o TST inovou e foi corajoso. Relativizando a aplicação desse princípio, tentando compatibilizá-lo com a iniciativa de ofício do juiz e outras situações do nosso processo, artigo 765, etc., buscando inspiração na jurisprudência tribunal português, que prevê que não violaria o princípio da vedação da decisão surpresa, aquela na qual o vice baseasse na aplicação de regras que a parte teria o dever de conhecer. E aí, ele delimitou em condição de ação, pressupostos processuais e princípios de natureza recursal. Então, não se aplicará a proibição de que haja o contraditório prévio, não somente nos casos em que o Código expressamente mencionou e menciona algumas, como eu destaco aqui, mas também em vários outros casos. tutela de urgência, claro, é razoável supor que não se vai intimar o devedor sobre a constituição que haverá na sua conta, porque se o fizer, ninguém desta sala, nem eu, deixaria o dinheiro lá para que o banco, que o juiz, desse tomar. Isso é óbvio. Se já há precedente judicial firmado, o juiz pode deferir a tutela de urgência, a tutela efetiva, a tutela de urgência ou da evidência, se justificar, e depois segue-se contraditório, postergando-o como já havia no nosso velho processo do trabalho. Exemplo, na execução, que o juiz constrói, constrange o bem e depois preserva-se contraditório, postergando-o para um momento posterior, portanto, ou o momento seguinte. Mas em algumas situações em que o próprio Código definiu, evidentemente, o legislador não poderia, nem esse que é o regulamentou, não poderia seguir adiante, como, por exemplo, nos casos de mandato em que expressamente se mencionou. Bom, e aí chegamos ao procedimento e aos institutos. Aqui eu vou ter que pensar, porque eu tenho material aqui para rebater muitas das acusações injustas que fizeram, sem dúvida, a IN-39. A primeira preocupação foi dizer o que não era compatível, claramente, para transmitir uma certa dose de tranquilidade. Primeiro, as regras de competência, deixando claro que o nosso processo tem regras de competência, hoje se discute muito no próprio TST, a questão, por exemplo, de competência do lugar, quando o empregado é migrante ou que é contratado em um determinado lugar trabalha em outro, tentando compatibilizar a tese do acesso à justiça. E hoje a SDI, a meu sentido, já está evoluindo bastante nesse sentido. Talvez não tanto quanto eu gostasse, mas quem sou eu, eu sou um entre 27, e sempre a maioria tem razão, sem dúvida nenhuma, é um princípio clássico do colegiado. Mas já se reconhece, por exemplo, a possibilidade do empregado ajuizar a ação em outro local que não é onde trabalhe, quando a empresa tem atuação nacional, a empresa que tem atividades em vários lugares, mitigando o rigor do artigo 65, o que fala somente local da prestação de serviço ou da contratação. Então já se evolui um pouco nessa discussão, ponderando sobre a regra da CLT e o princípio do amplo acesso à justiça. Também as regras de audiência. Obviamente, não se iria mudar a CLT, tão tranquila nesse aspecto com relação à condução da audiência, audiência realizada logo após o ato processual primário do processo, porque as partes possam ter a condição de interagir com o juiz. Enfim, aqueles casos em que a CLT já tinha uma estrutura normativa posta em prática sem nenhuma dúvida, procedimentos aplicados há dezenas de anos pelos juízes, se afastou qualquer possibilidade de que o CPC interferisse na condução das audiências trabalhistas. Os advogados também ficaram muito chateados com os prazos em dias úteis, que não foram aplicadas, a regra não foi aplicada, entendendo que era incompatível, não só porque há uma norma expressa na CLT, dizendo que os prazos se contam em dias úteis, os prazos são contidos irreleváveis, não se interrompem, se não prorrogando-se nos casos que ela própria se prevê, e por isso entendeu que era incompatível, também para tranquilizar, para evitar que numa vara houvesse prazo em dobro, na vara seguinte, o prazo contado, desculpe, em dia útil ou não. O prazo em dobro, se observarem, a lei é naqueles casos em que há dois litigantes de escritórios distintos, o código amplia para dizer que não é somente o advogado que tem que estar em escritórios distintos, e observe que a norma não fala nada sobre eles. Mas por que não fala? Porque se observou que era uma briga que não valeria a pena ser comprada. Por quê? Porque o código diz que não se aplica onde há processo eletrônico, então, olha, como a maioria das varas hoje, a totalidade das varas, aliás, já há processos eletrônico, PJE ou não, sim, então, era uma briga que não valia a pena ser comprada, porque, na essência, a norma teria pouca aplicação prática. Então, nos casos em que houver a dúvida, se resolverá. É um dos exemplos em que o tribunal observou que não deveria tratar do tema, porque não era relevante, considerando que teria pouca aplicação prática, considerando que isso também já existia processo eletrônico na maior parte das varas do trabalho. O prazo em dobro para o MPT, sem dúvida, claro, não há nenhuma compatibilidade, mas a própria norma diz também que quando o prazo for próprio, não há aplicação da regra da contagem em dobro. Prescrição intercorrente, embargo de divergência, novidade que o código trouxe, ou que reafirmou, já se afasta, mas teve uma delas, que esta sim foi objeto de um profundo debate interno, a negociação processual. Eu posso afirmar, e sem, obviamente, indicar nomes que não é o caso, foi um dos temas mais controvertidos no AMP da comissão. Aplicar ou não, o artigo que prevê que as partes podem elaborar, evidentemente, nos casos que a lei autorizar e não vinculando a prazos peremptórios, uma nova forma de condução do processo. Se pensou muito, professor Zalegrave e presidente Arnault, nas convenções pré-processuais. O grande medo que o tribunal teve, e aí é uma confissão pública, foi não autorizar que convenções pré-processuais fossem firmadas, sabe-se lá como, nós reconhecemos que o Brasil, os sindicatos, nem todos representam de forma legítima as categorias profissionais, e viesse uma convenção processual elaborada, por exemplo, no âmbito da convenção coletiva, que minimizasse ou que, de certa forma, tolhesse a possibilidade que o direito fosse respeitado, fosse debatido com segurança. Então, o tribunal optou por entender e reconheço que foi um tema difícil, por quê? Porque eu, alguns colegas sustentavam, por exemplo, a possibilidade de aplicação no campo das ações coletivas. Por que não? Porque aí, a paridade de armas é um princípio, o Ministério Público, sindicatos, etc., da atuação. Mas, por hora, o tribunal percebeu que era melhor deixar que a jurisprudência trilhasse um certo caminho para que o ali, se fosse o caso no futuro, também o tribunal teve essa preocupação, poderia até voltar a discutir o tema. Mas, por hora, como o cenário era novo e era, além de novo, extremamente inovador quanto às possibilidades de mudança da atuação do Poder Judiciário brasileiro, optou-se por uma postura de cautela. Se foi a melhor ou se foi a pior, o tempo dirá. Mas, o tribunal agiu, eu diria, prudentemente, preocupado, fundamentalmente, com as convenções pré-processuais. E pode observar que ele não tratou do calendário processual, preservou a norma do calendário processual, mas, de certa forma, mitigou a aplicação desta vedação. Por exemplo, a advogada da audiência pede um prazo de 20 dias para lá dos documentos. O juiz reconhecendo que aqueles documentos são em quantidade, enfim, grande ou que pode deferir, enfim, situações são as mais variadas. Mas, o fato é que foi esta a discussão em torno da aplicação do negócio processual. Uma novidade que o código trouxe, que, na essência, é o ressurgimento dos velhos embargos de divergência, foi um dispositivo que eu disse ao meu amigo Fred Didier, e o Fred, com todo o respeito que ele tem e tenho e por ele um respeito enorme pelo trabalho que tem realizado no Brasil, já o fez e que está fazendo em relação ao código. Se eu sou um dos pais de 139, o Código de Processo Brasileiro tem nele também um dos pais, um dos muitos pais, evidentemente. Mas, de onde surgiu com toda a franqueza esta maluquice? Porque isso inviabiliza tribunais pequenos. Você imagina o seguinte, tribunais do trabalho de oito integrantes, todo julgamento na UNAM tem que parar o processo, parar o julgamento, suspender o julgamento, chamar dois da outra turma, que tem que ser dois, porque um vai empatar e, obviamente, se empatar, prevalece o voto anterior. Para que ouça de novo a sentação oral, recomece o julgamento e possa mudar o resultado. Para mim, fere o juiz natural. Um das questões que eu fiz, fere o juiz natural. Se a primeira turma é formada por aqueles desembargadores, os juiz naturais são aqueles membros. quando eu mudo o colegiado e observe mudo para cada julgamento na unânime, eu estou mudando de natural daquele órgão. Então, imagine, por exemplo, um lugar como o TRT9 que tem a sessão especializada em ação recisória. Não sei se é o caso daqui, mas me parece que sim. bastaria que houvesse um julgador que divergisse, tinha que parar o julgamento, suspender a sessão, chamar dois, que se, na verdade, imagine aqui empate, são quantos aqui? 14? Tem especializado aqui em recisórias? Hã? Não, recisória não. Pleno, pleno, quando a matéria é do pleno é que faz, mas recisória diz lá, se empatar, chama, tem que chamar um TST, por exemplo, sete da SDI do um, que não atua em ação recisória para desempatar. Quer dizer, na verdade, quando fosse de procedência da recisória, que ali diz assim, quando a ação foi procedente, tem que suspender o julgamento, chamar integrantes, em condição de mudar o resultado. Só uma curiosidade, o que o Fred disse? Ele disse, bom, eu vou falar porque ele falou já em eventos, então, que ele foi contra esse dispositivo, porque ele não foi de autoria dele, ele foi contra esse dispositivo, mas foi a única forma de viabilizar o não surgimento dos embargos infringentes e que iriam, porque iriam reintroduzir os embargos infringentes quando não fosse julgamento não unânime. Então, criou-se essa técnica de julgamento não unânime que, a meu sentir, com todo respeito a quem pensou e respeito, obviamente, pensou numa realidade que não é, do cotidiano, do forense. é um processo, como diz uma amiga minha, minha chefe de gabinete no mundo de moranguinhos, vive num mundo hipotético, o mundo de moranguinhos, quem se passa, nós não temos processo, vamos julgar doações decisórias hoje, vamos parar o julgamento, chamar os colegas, discutir e tal, não temos 100 processos na pauta, em 200, em 300, temos 5 na pauta, então, podemos fazer isso, chamar os meus colegas da outra turma, que virão com a maior boa vontade, detalhe, só tem 5 para julgar, não, claro, vou lá julgar, acabei a minha sessão agora às 9 horas da manhã, começou às 8h40, então vou lá, vamos sentar, foram advogados, sustentem, 10 minutos cada um, então teremos a manhã toda para discutir, votos fundamentados, longos, e aí o debate vai se instaurar, imagine isso com processos quando a pauta é de 200, 300, 400, 600 processos, qualquer um que não fosse unânime, chegasse e ia, no caso dos TRTs, a essa realidade, então, obviamente, essa aqui não dá, e aí, digamos, peitou o legislador, não se aplique por incompatibilidade com a solidariedade processual, com a gestão normativa do processo de trabalho, não há previsão na CLT, portanto, o julgamento não pode ser aplicado e ponto final, e deixo o resto, então, para discutir no campo da jurisdição. Penalidades, todas elas elevadas, todas elas elevadas, o código, e nesse ponto, até porque a CLT não trata das normas, as sanções são pequenas, as normas são espaças em termos de sanção, mas com detalhe histórico importante, na lei 13.015, constavam no projeto original vários dispositivos que tratavam de sanções processuais, e o relator do processo resolveu tirar do projeto de lei que o CPC já as trazia. Ora, então, não é necessário tratar de penalidade por litigância abusiva, por exemplo, em bagas posteratórias, porque o CPC já traz um arcabouço de normas que sancionam condutas processuais de natureza equivocada, e, portanto, esse foi o fundamento que autoriza, mais ainda, a absorção por nossa estrutura principiológica, normativa, de todas as normas, e são muitas elevadas que trazem, que tratam sanções processuais. Um debate que ficou também meio que no canto lá, a gratuidade judiciária, o depósito, podendo alcançar ou não, se é alcançado pela gratuidade judiciária. O tribunal tem uma norma, segundo a qual, um entendimento já consolidado, que o depósito recursal não é taxa recursal, é garantia da execução, e, portanto, não há gratuidade que o alcance. E reafirmou esse entendimento ao dizer, não tratar expressamente desta possibilidade de o depósito ser alcançado pela gratuidade. Um incidente, este também foi o patinho feio do CPC, no processo de trabalho. O juiz tem horror a esta norma, horror, verdadeira ojeriza, ou seja, a possibilidade que seja instaurado o contraditório para desconsideração da pessoa jurídica. E foi juiz de primeiro grau até pouco tempo, estive no tribunal regional há três anos atrás. Não vejo como, nessa norma, se entender que estaria sendo amordaçada a possibilidade de o juiz atuar na concessão de bens. O que ela preserva? O contraditório, o benefício de ordem. Então, olha, pode o devedor dizer assim, mas espera aí, vocês estão penhonando o meu carro? A empresa tem lá um outro patrimônio. E observe, ela não impede o juiz de cautelarmente apreender o patrimônio. Não impede. Observando os princípios de segurança que o Código mais de uma vez ressalta, se houver a possibilidade de que o devedor tenha patrimônio, que possa ser satisfazendo, advogado expondo, o juiz faz a concessão patrimonial e aí segue o contraditório. Mas o que esse incidente quis assegurar, e aí nesse ponto, o Fred já disse, esse dispositivo se chamou dispositivo juiz do trabalho. Ele já falou isso em várias palestras. Foi construído, foi pensado nos nossos colegas. E aí eu vou citar um caso que eu não vou mencionar o tribunal também respeito pelo procedimento em que é muito comum a seguinte realidade. Vários casos jogados pelo TST em que o sócio não é, vejam bem, não é intimado para exer benefício de ordem. Vai, o juiz, o oficial já diz lá, não encontrei bens. Aí ele penhore-se o patrimônio do sócio sem que tenha dado ao sócio oportunidade de, primeiro, ser incluído na execução, que até então não é parte do processo. Ele é alguém que representa a pessoa jurídica. O sócio, então, tem o patrimônio penhorado, não está sabendo de nada. Aí, quando ele é cientificado da penhora, ele que não tinha sido incluído no processo, embarga de terceiro. Aí diz o juiz, não, não, há um despacho lá atrás que determinou que seus bens fossem penhorados. Você é devedor, mas espera aí, eu não fui citado como devedor, não importa, é devedor. Aí embarga a execução, perdeu o prazo. Porque ao embargar de terceiro, ele tomou ciência da Constituição e agora ele não tem mais ação recisória, porque não há violação literal de lei. Então, vários casos, mas foram dezenas de casos de um tribunal da federação, exatamente assim. Aí eu pergunto, isso é muito bom quando patrimonio é dos outros. Eu falei, imagine, você, qualquer um de nós aqui, eu, e me lembro bem que um dia estava na minha casa, um domingo de manhã, me ligou um vizinho do Banco do Brasil, Cláudio, tendo aqui na minha porta um oficial de justiça, o que é que eu faço? Receba, abre a porta. O que eu vou dizer? É oficial de justiça? É, o porteiro pede o que é, receba, abre a porta. O que ele fazia aqui? Não faço a menor ideia do que ele fazia aí. Aí recebeu oficial de justiça. Era um colega, um bancário que tinha uma empresa, que era um restaurante na cidade, fechou o restaurante, fez aquilo, e ele ia ter um cara sério, uma pessoa séria. Pagou todo mundo, quem fez foi o gerente dele, pagou, deu baixa na junta comercial, depois o gerente entrou com a ação contra ele, indicou com o endereço qual? O do restaurante, que estava fechado. Entregue lá a notificação, não apareceu o edital. Quem é que lê edital o diário oficial aqui? Ninguém nessa sala, a lei de diário oficial, a não ser advogado, que tem um recorte para facilitar. Depois, revelia, portanto, condenação plena. Notificação da decisão por onde? Edital. Obviamente, recurso não interpôs. Citado como por edital. Claro, tinha prova nos autos que não tinha endereço certo. Ah, então, quando precisou localizar os bens, o gente foi na casa dele, que ele sabia onde morava há 10 anos. E foi aí que surgiu o oficial de justiça. Evidentemente, que contratou um bom advogado e anulou todo o processo. Mas imagine essa situação com qualquer um que está nessa sala. Aí nós seremos o mais ferrenho dos litigantes. porque quando nós somos partícipes de um processo, não tem direito que dê vazão à nossa raiva. Nós somos passionais. E aí vou contar um caso que contei a semana passada no Rio de Janeiro. Eu corrijo com o meu filho falando sobre litigância processual excessiva, que hoje tem a ideia que entrar com a ação passa a ser um crime. nós temos 100 milhões de processos em curso. Então, a minha visão é por que temos? Vamos estudar esses números. Porque conversávamos há pouco, nós julgamos a hora extra de banco há 70 anos. Então, alguma coisa está errada. Está errada. Preciso pensar um pouco sobre isso. Com a capacidade que nós temos de criar, não é possível que nós estejamos julgando hora extra há 70 anos. Os mesmos litigantes, VIP, cartão, fidelidade, ouro, prata, sei lá, categoria. Se os senhores perceberem, entre os 10 maiores litigantes estão governo, sistema financeiro nacional, telecomunicações. Tem que ter uma razão para isso. Porque nós olhemos os números e eles nos dizem muito. Se nós quisermos, obviamente, ver o que eles dizem. Então, meu filho chegou nos Estados Unidos, chegou na Califórnia e pagou para trazer uma prancha de surf que comprou no Havaí. Todos compram de surf em Salvador e tal. Percebem que eu sou paulista, me comei o sotaque de paulista. E ele pagou, me lembro bem da quantia, 126 dólares para transportar a prancha da Califórnia para o Brasil, depois de terminar o intercâmbio. E aí, e como eu disse, quem tem pai de surfista sabe que primeiro é a prancha, depois a segunda prancha, depois a namorada, e aí vem a mãe, o pai e o restante da ordem de valoração. E quando ele, esse dia me marcou muito, ele chegou um ano fora, quando ele abriu a bagagem, comprou uma capa, para trazer a prancha, a prancha estava amassada. E ele esmorrou, gritou na parede, chorou, tem 22 anos, chorou, enfim, foi aquele drama. Ah, meu pai, mas eu paguei e tal, não sei o quê. O que nós fazemos? Vamos buscar as formas de resolver. Peguei o e-mail, sentei, fotografei a prancha, peguei o comprovante de passagem, de pagamento da taxa de bagagem especial e mandei para as duas transportadoras, as duas companhias aéreas. Olha, não sei o quê, aquelas, ouvi isso e tal, não sei o quê, transportou isso, enfim, solicitamos providências. Aí um respondeu, recebemos o seu e-mail, agradecemos pelo envio, vamos dar a resposta. E a outra nem respondeu. Nessa conversa, nessa história toda, levamos quase um ano mandando e-mails para lá e para cá, até que essa gente estava com a justiça. E o meu filho foi para a audiência e saiu de lá com uma sentença, não só repondo a prancha, mas também com dano moral coletivo, dano moral de 5 mil reais. Ele ficou agora um litigante, conto mais. Já disse. Já disse. Não, meu pai, já sei, agora é dano moral. Dano moral. Mas vejam bem, vamos refletir um pouco sobre isso. Nós não estamos falando, nós estamos falando, Alex, nós estamos falando de um litigante que talvez seja um em cada mil que voam no Brasil a cada dia, ou sei lá quantos, que tem bagagem extraviada danificada e não entra com a ação. Então é economicamente rentável fazer um acordo pagando 5 mil reais, 3 mil por dano moral, mais 1.500 da prancha, porque pondo-se na balança é interessante. Por isso, então, nós estamos discutindo hoje hora extra e atividades há 70 anos julgando hora extra de bancário. Então, não sei por que eu fui lá, mas deixa eu voltar aqui. Bom, mas uma das novidades do código também, muito, assim, esse dispositivo, só para a gente fechar, entendeu-se que ele não retirava do juiz a autonomia da execução, mas preservava o contraditório, por isso entendeu o aplicável. Um outro dispositivo inovador bastante é o que traz a ideia de que o Amicus Curia passa a ser um terceiro que colabora não mais com a parte assistente, mas sim com o processo, dando ao tribunal a oportunidade de proferir, construir, portanto, a melhor norma em processos repetitivos ou na formação de precedentes ou também em questões outras, uma demanda individual, por exemplo, que possa ser necessário discutir condições de meio de trabalho, condições de saúde, em que ele chame um perito, uma instituição qualificada que estude, que possa orientar o juiz na formação e na construção daquela decisão. Aí não vou falar sobre as provisórias, porque não vou cometer este equívoco, tivemos um pouco a fala sobre isso, mas todo o conjunto de as provisórias, entendendo como sendo aplicável. Mas eu quero destacar um dispositivo, não sei se ele está aqui na sequência, este aqui. O dispositivo, para mim, mais importante do CPC de 2015 para o juiz do trabalho, o que dá ao juiz um cheque em branco que o juiz já está autorizado, além do que o antigo 461 mencionava, ele pode conceder tutelas, medidas que sejam indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Até aí, muito bom. Mas ele foi mais ainda, inclusive, em obrigações de pagar. Então, este dispositivo dá ao juiz do trabalho um poder que ele sequer imagina a extensão desse poder. Por exemplo, ele está diante de um caso de insalubridade reiterada, interdição da empresa, fecha, até resolver. Por que não? Está na lei. E agora, observado o contraditório, porque eu não estou dizendo chegar lá na hora e fechar. Não. Pode até ser caso de urgência, uma situação em que haja a prova inequívoca do dano a ser praticado. A atuação do juiz daqui pode se dar, pode ocorrer e em muito ocorrerá preventivamente, para evitar que o litígio, que o dano sequer ocorra ou se está ocorrendo, cesse. E retira do processo do trabalho esse véio meramente econômico, mercantilista, talvez, que muitas vezes a tutela efetiva, ela é muito mais eficaz do que o pagamento. Dois casos reais. Um, do Rio Grande do Norte, em que havia trabalho, uma prática reiterada de assédio moral numa empresa, uma grande cervejaria. A ação civil publicada procedente, houve um acordo no qual a empresa foi obrigada a patrocinar campanhas alertando publicitárias para a nocividade do assédio moral. E tinha lá embaixo, no outdoor, quem foi a Salvador agora, no final do ano, viu ao chegar no aeroporto uma plotagem imensa do Ministério do Trabalho. Foi um acordo feito numa ação civil pública de combate ao assédio moral. Então, no desembarque, eu me lembrei que senti falta em Curitiba, naquela área que nós chegávamos aqui, que tinha aquele área da Boticário, senti falta ontem no aeroporto e já vinha esperando aquele túnel. Só tinha aqui. A gente sentia uma musiquinha, a música e o perfume, sempre o lançamento da Boticário ali, senti falta ontem. Mas lá em Salvador, tinha lá assédio moral, copiando aqui a iniciativa. Mas observem, a empresa com a sua marca vinculada àquela campanha, certamente que o dano pode ser muito maior do que o pagamento de 100 mil, 200 mil. Aliás, nesse particular, eu faço um apelo aos juízes do trabalho lá numa região. Não mande dinheiro para o FAT, gente. A ação civil de dinheiro para o FAT é jogar dinheiro no ralo. Também não é mandar para a ONG, não. É em descobrir um projeto, uma utilização com o objeto da demanda, ou seja, tem que haver uma relação, no meu sentido, com a demanda, o cerne da controvérsia, comprovado nos autos, com a participação do MPT, se for o caso. Mas não dá dinheiro para a ONG, e a ONG aí joga, sabe-se lá como. Porque, cada vez mais, nós temos que entender que quando a sanção coletiva, o resultado dela, aplicado na comunidade, se sente a atuação do Estado, dando resposta à lesão coletiva. E se for para o FAT, vai cair nessas, nem se for falando de uso indevido, não, mas vai ficar no orçamento da União, e ninguém vai saber que é uma organização de 1 milhão, 100 mil, na moral coletiva. Mas eu quero chamar a atenção, voltando, que esse dispositivo, inclusive, torna inócua, na minha opinião, a discussão sobre 475J. Se eu posso, observe, se eu posso usar sanções coercitivas, pode ser em pecúnia. Por que não? Ou, as trentes, o que é? Uma sanção coercitiva pecuniária. Então, a gente está discutindo algo que pode ficar relativizado com a amplitude dessa norma, que ela diz, me diz que sejam indutivas, que estimule um comportamento, muitas vezes, com a consequência que a parte vai suportar, emitindo a ordem, em lugar de quem? Ou, ocupando o lugar da utilização do bem? E cito um outro exemplo. Desbargador Edito Beredes, cito o nome em homenagem à sua excelência, do TRT da Bahia, onde discutimos uma vez, em uma de segurança, empetrado com a decisão do juiz que não deferiu. A discussão era a seguinte, uma tutela de urgência, uma tutela antecipada de mérito, naquela época, seria a tutela da evidência hoje. O que era a discussão? O sindicato argumentava que há 14 anos havia uma cláusula normativa que foi alterada sem negociação coletiva, relativa à jornada de trabalho. E aí, se discutia se, enfim, o juiz de primeiro grau negou a tutela de mérito, antecipada, na área de segurança do tribunal, e aí, definimos a medida, e estávamos discutindo qual seria a forma de obrigar a empresa a cumprir a decisão. Aí, falou 100 mil reais por dia, mas era uma grande empresa, uma mega empresa. aí decidimos, então, e a ideia foi dele, conceder a seguinte tutela, a seguinte ordem, os empregados ficarão autorizados, a partir de segunda-feira, serão a quarta, a só trabalharem nos horários antigos, até que se discuta a nova escala. Ou seja, nós demos a eles o direito de só trabalharem nas escalas anteriormente elaboradas, portanto, restabelecer a escala anterior, muito maior, muito mais importante, porque o que se queria garantir o direito à negociação coletiva, do que se pagar 100 mil por mês, 100 mil por dia, 10 mil por empregado, muitas vezes. Então, é a criatividade do juiz que vai identificar em que a sanção irá alcançar o resultado do processo, ou como diz o artigo 461, o resultado prático equivalente. É um cheque em branco, que não quer dizer, por sua vez, que deva dar lugar a arbitrariedades. Claro que não. Mas, às vezes, uma forcinha, um comportamento, para estimular um comportamento, causa um resultado muito bom. E aí cito outro colega, também para contextualizar, Rubem Nascimento. O colega Rubem, na execução, não tem melhor. O bicho, ganhar com ele, às vezes, é bem difícil, mas quando ganha, também é um tratou na execução. E discutimos um caso, na época, não havia internet, telefone rápido, celular. Um banco foi condenado numa ação grande contra o sindicato dos bancários, uma ação grande, e não se encontrava o diretor para ser citado. E isso rolou alguns meses. Aí está que Rubem teve uma ideia criativa, disse, não tem problema. Ele simplesmente decretou a interedição do banco e nomeou como administrador o sindicato dos bancários. Preciso dizer que, meia hora, o banco apareceu, foi citado, garantiu a execução. Ou seja, ele nomeou como gestor do banco o presidente do sindicato dos bancários. Bom, resolveu o problema. Medida perfeitamente autorizada, hoje, pela CPC 2015. Inteiramente, portanto, compatível com o nosso processo. Eu vou tentar agilizar, porque eu estou aqui falando há uma hora e cinco minutos. eu tenho aqui material para falar um bocado. Eu vou destacar aqui algumas coisas, tentando, o famoso 489, Prato I, Fundamentações a Oriente. Esse dispositivo deu-se a ele uma interpretação que ele não tem. Ele não amordaça o juiz. O que ele diz, e olha, juiz, você pode fundamentar como você quiser, mas não dá para dizer no processo que a prova dos autos induz à conclusão que o reclamante tem razão. Isso não é fundamental. Tem que dizer o porquê realmente tem razão, com base em que provas, com base em que argumentos, com base em que elementos dos autos chegou àquela conclusão. E mesmo quando ele diz que o juiz é obrigado a rebater os argumentos, diz lá, é relevante para afetar o resultado do processo. Mas sempre foi assim. Se o juiz examinou e concluiu que o empregado tem direito à ordem extraordinária e não examinou uma negaçãozinha de quitação da empresa, óbvio que ele tem que examinar, que pode influenciar no resultado da demanda. Mas se a tese foi, por exemplo, cargo de confiança, que ficou provado que era o artigo 62, o que importa o horário do trabalho? Que já se entendeu que ele está imune à jornada de trabalho. Portanto, ele é alter ego do empregador. Ele não precisa responder a esse argumento. Mas eu lembro que disse antes que a fundamentação está correlacionada com o argumento que foi mencionado na petição inicial e na defesa. E aí eu digo, alegação genérica não pode ser objeto senão também de resposta genérica. Aí eu vou passar para o dispositivo que alguns eu quero destacar que são, me parecem, bem relevantes. Remesso de ofício, etc. Uma nova competência interessante que eu... Eu deixo para vocês esse material, disponível para a escola judicial, mandar para os senhores e para as senhoras. Uma nova competência, alguns elementos já têm ou não, chegou ao tribunal pela primeira vez, tornará para evento o relator para quaisquer recursos e processos conexos àquele. É a novidade. A conexão é a novidade. Alguns elementos internos já diziam isso. O relator que conheceu da causa em primeiro lugar julgará os recursos todos daquele processo. Até aí, não tem muita novidade. Mas agora diz, além dos recursos do mesmo processo, conhecerá, também por prevenção dos processos conexos. E, obviamente, isso vai mudar vários regimentos internos em relação ao nome de competência por prevenção. Aqui eu vou passar rapidamente, não vou me deter, já falei sobre isso. Pautas, tem alguns que eu quero chamar a atenção. Aqui são tempos menores. Ah, sim. O voto vencido, que segundo meu querido amigo, ministro Douglas Rodrigues, o voto vencido de hoje é o cupim do acordo, fica ali no pé, futucando, futucando. O voto vencido agora assume um papel importantíssimo, que ele tem que ser declarado. E, e, tem efeitos plenos, inclusive, de pré-questionamento. Então, professor, delegado, aquele debate, advogado, para pedir ao vencido que juntasse o seu voto, agora ele tem que fazê-lo. Chama a atenção dos advogados que, quando houver de evento sobre o quadro fático, prevalecerá o quadro fático descrito pelo acórdão e não pelo voto vencido. Claro, porque se o voto vencido registra um quadro fático que não está reproduzido ou não foi contestado, ou melhor, foi contestado no acórdão, prevalecerá, obviamente, o do acórdão e não do voto vencido. Aqui vou passar adiante para defeitos formais, eu não quero voltar. Ah, eu quero chamar a atenção para o erro grosseiro. Todos nós aprendemos lá da doutrina que erro grosseiro é aquela dúvida que não é minimamente razoável quanto recurso cabível. Isso discute muito se no CPC novo a doutrina que não admite o aproveitamento do recurso estaria afastada em relação ao erro grosseiro. Aí transcrivi para o professor Marinoni uma passagem do livro dele em que ele expressamente diz que o erro grosseiro subsiste ao CPC de 2015 e chama a atenção que o STF jogou há um mês e pouco atrás o primeiro caso em que ele disse em que situações pode ou deve o relator conceder prazo para que o advogado sane irregularidade. não alcança razões recursos ou seja a regra do artigo 932 e do artigo 938 do CPC não dá ao relator do processo do tribunal a possibilidade de conceder prazo para que o advogado complemente o seu recurso é só pressuposto extrínseco mandato custas recurso mal estruturado não terá a viabilidade do seu conhecimento não sei se já coloquei aqui esse julgamento do Supremo mas eu posso mandar para os senhores depois os embargos de declaração a novidade grande que também acabou com aquela discussão que existia na doutrina e na jurisprudência trabalhista sobretudo consagrou o princípio da ampla embargabilidade qualquer decisão é passível de embargos mesmo as irrecorríveis curiosamente porque óbvio a decisão defeituosa não está externando seu comando e por isso mesmo que não cabe recurso cabe embargos exemplo a decisão que indefere o ingresso da micoscúria é irrecorrível mas obviamente caberá embargos quando tiver um defeito que não permita extrair a sua a sua o seu comando de forma correta eu vou passar aqui adiante eu quero chamar atenção para um outro ponto só lembrando que os embargos agora são julgados na sessão subsequente a sua oposição se não terão que ser incluídos em pauta os advogados também acabaram não mais precisarão ficar todo dia na secretaria da turma para saber se vai entrar em pauta os seus embargos em mesa se não for julgado na sessão subsequente terão que ser pautados eu quero chamar atenção para um detalhe ah sim o artigo 126 do código oposto dos embargos é importante ressaltar que apesar de interromper provocar o efeito de interrupção do prazo não impedem ou a oposição não impede a produção de efeitos imediatos da decisão é interessante ressaltar essa peculiaridade da norma interrompe o prazo mas não suspende a produção de efeitos da decisão que foi proferida então a parte pode pedir logo que seja cumprida a ordem ainda que seja a decisão objeto de embargos declaratórios opostos enfim pela outra parte penalidades é só chamando atenção que o código ressalta a importância desse dever ético ampliando as penalidades e cria uma novidade que quando o tribunal julgar dois embargos protelatórios não mais será possível a oposição dos terceiros embargos é uma novidade no nosso tema jurídico ele presumiu que uma vez declarada que os declarado que os embargos são protelatórios e a parte opuser os terceiros embargos o tribunal declarará o trânsito em julgada a decisão porque não mais será possível quando dois anteriores forem julgados protelatórios observando que nesse caso a lei não diz manifestamente protelatórios isso vale para obviamente qualquer decisão seja de primeiro grau de segundo grau ou no TST aqui eu quero chamar atenção para uma mudança substancial na sistemática de controle do precedente judicial em relação a sua aplicação eu até vou falar mais devagar para tentar quem sabe fazer compreender melhor nós sabemos que da decisão denegatória da admissão do recurso de revista cabe agravo de instrumento nenhuma dúvida até aí no nosso processo não há nenhuma novidade isso equivale ao agravo por STF por STJ no caso de recurso de especial recurso extraordinário mas a lei a lei foi o código foi alterado pela lei 31256 e provocou mudança substancial em dois instrumentos primeiro o controle de aplicação do precedente e a reclamação para garantia da autoridade da decisão no primeiro caso disse da decisão que não admitiu o recurso para o nosso caso o TST baseada na aplicação do precedente cabe agravo interno e não mais agravo de instrumento vamos citar um exemplo julgado o caso de visor bancário o tribunal vai fixar a norma então o TRT vai julgar os processos que estão paralisados aplicando a tese que vier a ser fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho em recurso repetitivo inclusive doutor ministro está na hora de julgar esse divisor dos bancários está na mão do revisor desde o dia 2 de agosto obrigado 100% da plateia agradece na verdade é porque enfim o voto já está pronto a gente entregou ao revisor no dia 2 de agosto pode observar que está no gabinete dele o processo mas obviamente ele está examinando enfim e ficou parado nove meses para normatizar o procedimento interno foi o primeiro caso a ser julgado eu vou justificar embora não justifique o atraso claro foi o primeiro caso a ser julgado então não existia nem sistema para tramitar o processo repetitivo foi construindo o procedimento quase que na tora mesmo se eu terem uma ideia a classe processual não foi criada ainda vai ser criada segunda-feira pelo CNJ depois de ter insistido brigado com o colega Braulio paranaense para que ele resolvesse lá ele gentilmente intercedeu e finalmente vai sair dos caninhos lá a classe processual recursos repetitivos e revistas que não havia na nossa sistemática processual mas enfim voltando então vamos imaginar então que o tribunal aplique a decisão no caso X e a parte entenda que naquele caso há uma distinção o famoso distinguishing em relação ao qual a tese não seria aplicável ela vai interpor recurso de revista evidentemente né e o tribunal vamos imaginar que o presidente entenda ou vice quem faz o controle da invencibilidade que ao contrário do dito na peça recursal a tese é sim aplicável aquele caso é que não há distinção autorizadora da remessa ao TST esta decisão não é importante ele tranca o recurso de revista fundamentado no precedente essa decisão dela não cabe agravo de instrumento cabe agravo interno para o TRT essa mudança é substancial está no artigo mil e trinta e oito observem lá mil e trinta e oito e mil e trinta do CPC diz que da decisão que aplica o precedente cabe agravo interno para o tribunal e aí sim se o órgão especial o tribunal pleno conforme o caso entender que o caso não é de distinção cabe reclamação no TST ou seja a reclamação foi mitigada pelo novo código pela E31256 que é de só caberá reclamação quando esgotadas as vias ordinárias então se por exemplo de primeiro grau julgar uma uma ação não aplicando precedente quando cabível ou aplicando sem que o fosse não cabe reclamação direto no TST ou se for o caso no regional que é recurso ordinário que é a via ordinária julgado recurso ordinário recurso de revista se denegado agravo interno e aí sim julgado agravo interno se pode então bater as portas do TST isso está no artigo 1021 1035 e 1030 do CPC quando expressamente mitigou o cabimento da reclamação nesses casos parágrafo 4 do artigo 988 do CPC de 2015 portanto é importante ressaltar esse detalhe porque vários casos tem sido já ajuizados ações do TST e tem sido simplesmente extintas reclamações porque não esgotadas as vias ordinárias nesse aspecto bom aí eu vou passar rapidamente porque tem muita coisa aqui para falar eu vim armado para tentar rebater tudo o que pudesse a ação recisória então ela ganhou uma amplitude enorme no novo código não só a possibilidade por exemplo de cabimento de incidências processuais nos casos que a lei prevê mas observe quando deixar de aplicar precedente ao caso também foi uma novidade que veio com o TPC de 2015 aqui eu falaria um bocado sobre isso eu gosto muito desse tema enfim recursos repetitivos é um tema que tem sido bastante explorado na doutrina da jurisprudência na doutrina dos últimos dias mas eu só quero chamar atenção para o incidente de resolução de demandas repetitivas porque a maioria tem dito que ele só se aplica a tribunais de segundo grau isso não é verdade tanto que o legislador mudou o dispositivo do código que previa ser cabível só no segundo grau então pode haver também no TST por exemplo em caso de conflito de competência repetitivos é um exemplo que nós mencionamos pode falar para o senhor delegado mais sobre outros temas mas não vou mais cansá-los já falei bastante por hoje eu quero dizer que tentei defender a IN39 mas certamente por mais veemente que eu possa ter sido não foi a minha veemência capaz de de suplantar a qualidade dos argumentos que certamente quando eu não estava aqui se utilizou mas é desses debates que nós construímos o direito eu quero agradecer ao tribunal pelo convite a escola judicial pelo convite dizer que é sempre bom voltar ao Paraná ser acolhido como sou e sempre trazendo frio deve ser uma uma peculiaridade minha quem sabe mas dizer que estou sempre à disposição é bom rever os amigos é bom compartilhar de ambientes onde o direito é discutido porque só assim nós construiremos o melhor processo que pudermos fazer com divergências naturais mas eu acho que o objetivo nosso maior é dizer o seguinte nós somos privilegiados repito que estamos tendo a oportunidade de construir a história e dela faremos o que nós queremos que ela seja no campo do processo obrigado agora vocês constataram porque que eu digo que é um dos mais completos juristas é impressionante o capital de conhecimento que o ministro Cláudio passa para nós até eu pergunto o ministro o senhor não tem um curso online assim para a gente ir lá no youtube ver alguma coisa porque a gente as vezes a gente começa a ouvir e tem tantas novidades mas eu só queria fazer uma pergunta antes de passar para o doutor Sérgio de 0 a 10 que nota o senhor dá para o novo CPC eu sou otimista eu sou otimista eu dou 10 e vou dizer por que foi o código que nós pudemos fazer porque se eu perguntasse aqui a professor Sérgio a você o advogador Arnold qual seria o melhor código nós teríamos cada um o seu código mas este código foi feito foi o código que o Brasil conseguiu fazer que a sociedade debateu que o juiz e o trabalho perderam tempo não participaram juízes de uma maneira geral mas é um código democrático e a democracia pressupõe isto que nós vimos ou seja o código que tem muitas imperfeições mas se eu dou 10 a vossa excelência porque é uma pessoa que tem a capacidade que tem embora não seja perfeito certamente não é e assim como também a imperfeição faz parte da pessoa na natureza humana eu dou 10 porque o código nós conseguimos fazer porque não fosse ele estaríamos com o CPC de 73 que certamente não respondia mais aos anseios da sociedade atual mas eu quero sempre dizer o seguinte esse código será tanto melhor quanto nós pudermos fazer dele a melhor norma e aí sim por isso que eu dou 10 nós temos que extrair o que tem de bom e evidentemente deixamos de lado aquilo que não é a melhor composição eu ia dar 8 mas depois de ouvi-lo eu dou 9 fechamos no 9 antes de encerrar eu quero passar a palavra para o coordenador desse evento doutor desembargador Sérgio Murilo para uma palavra final a minha palavra naturalmente é de agradecimento eu acho que chegamos ao final alcançando o objetivo inicial e qual era o objetivo inicial era que sentássemos nós aqui como amigos cordatos e falássemos e nos abraçássemos não, não era não era esse o objetivo o objetivo era poder levar com a responsabilidade que o tribunal tem de julgar os seus processos e prestar jurisdição rapidamente mas também o comprometimento social de trazer para dentro do tribunal a discussão trazer para dentro do tribunal aquilo que se diz além dos cancelos e aqui então reunidos com o esforço de cada um dos palestrantes com o esforço da administração com o esforço do Silvio que colocou essa faixa ontem cuidadosamente passando o fio de nylon de um monte de gente envolvida no som no coffee break nas inscrições todas essas pessoas contribuíram para que aqueles que nos assistem aqui pessoalmente pela internet em números que beiram os milhares de registros impressionantes pudessem assimilar aquilo que falamos com imensa convicção situações absolutamente contrárias e a ideia era essa mesmo que pudéssemos fazer uma avaliação crítica mas que pudéssemos transmitir aquilo que pensamos a respeito disso para que se somos os privilegiados a construir o processo é preciso que aqueles que o fazem no cotidiano soubessem do que pensamos e soubessem do que agimos e pudessem nos devolver isso depois dar o aprimoramento a partir da crítica daquilo que apresentamos acho que cumprimos o nosso propósito eu agradeço imensamente aqueles que nos assistiram pacientemente porque serão os senhores que nos devolverão em cada petição em cada inquirição em cada sustentação oral enfim em cada embate do processo reflexões além da que conseguimos fazer sou muito grato aos senhores muito obrigado eu devolvo a palavra a sua excelência ao desembargador Anoli Maneto o presidente do tribunal que fará o encerramento do evento muito bem antes de encerrarmos eu me permito aqui uma observação hoje eu tive o privilégio pela manhã e agora à tarde eu vi a sua excelência o ministro Cláudio Brandrão que nos trouxe enfim as indicações e alguns temas de extrema complexidade e relevância em relação a esta questão que é harmonização do novo código de processo com o processo do trabalho eu devo dizer que realmente eu pude perceber a magnitude e a complexidade desse assunto eu ainda tenho um ano e três meses para ocupar a presidência do tribunal e tenho o privilégio também de aguardar que neste ano e três meses talvez alguns desses temas sejam resolvidos ou pelo menos que haja um consenso não é e que eu possa ou retornar à bancada e voltar a julgar os processos nas turmas enfim que como cotidiano fizemos até há pouco tempo alguns desses temas tenho já superado a discussão e que eu possa confortavelmente voltar a julgar os processos e ter aí a solução de luminários como o professor Cláudio Brandão o nosso professor Dallegrave e os outros todos que debateram o assunto aqui com essa proficiência com essa qualidade que nós tivemos a satisfação de acompanhar hoje pela manhã e o resultado o Sérgio o desembargador Sérgio colocou do sucesso deste evento está aqui no exemplo da plateia que permanece atenta acompanhando agora nessa última exposição o nosso desembargador nosso ministro Brandão que já ficou convidado para retornar na Curitiba e ele não traz o frio mas pelo contrário hoje tem um sol brilhante aqui na cidade e de manhã o tempo estava indicando ao contrário indicando 13 graus e agora à tarde nós tivemos aqui um dia maravilhoso e brilhante como foi a apresentação aqui dos debatedores dos seus professores todos que vieram a correr e nos deram essa essa aula hoje magna aqui no nosso tribunal quero dizer que este evento não é patrocinado pela escola mas independentemente da participação da escola que tem a sua agenda que tem a sua as atividades pautadas por uma programação anual eu coloco sempre o tribunal à disposição como fiz agora e que para a nossa satisfação o trabalhador Sérgio abraçou a proposta o nosso querido Dallegrave e que levaram a esse bom termo esse dia como não poderia ser então o tribunal fica sempre à disposição para esses eventos e trazer esse público maravilhoso que está aqui hoje senhores advogados estudantes enfim para debater temas dessa natureza de complexidade que nos aflige no nosso cotidiano do trabalho e que faz parte da nossa vida e que sempre a partir desses eventos a partir dessa discussão os caminhos são enfim abertos e asfaltados para a nossa atividade profissional fui advogado 14 anos estou na magistratura há 30 e tenho ainda digamos o entusiasmo Sérgio como falamos sempre nos viados do primeiro dia da magistratura do primeiro dia da advocacia então conte sempre conosco conte sempre com o nosso tribunal com o nosso juiz do tribunal do primeiro grau com os nossos desembargadores para o apoio necessário para atividades como essa quero agradecer mais uma vez ao ministro Dandão o desembargador o doutor Dallegrave está profetizando por que não por que não não foi por falta de convite ele sabe disso quanto já insistimos tantas vezes para que participasse e viesse de alguma forma com o porto tribunal fosse pelo caminho que fosse ele tem a competência ele sabe disso tem a amizade e como eu disse no início hoje pela manhã é uma é uma sempre uma satisfação encontrar ou seja lá na na tribuna da turma fosse aos tempos da primeiro grau fosse e sejam também eventos dessa natureza então fico mais uma vez o meu agradecimento registro o meu agradecimento ao desembargador Luiz Eduardo Gunter a nossa querida juíza Lorena inclusive ter os livros dela agora os livros autografados aqui muito obrigado pela gentileza o procurador doutor Valdir Perrini também sempre combativo tivemos tantas oportunidades de compartilharmos as audiências e ainda ele tem esse vigor da juventude e da advocacia quero registrar isso o juiz da 15ª região doutor Maurício também leve um abraço ao nosso presidente do colê precório presidente da 15ª região doutor Lorival uma pessoa maravilhosa que sempre nos apoia lá nos eventos em todas as circunstâncias como passamos agora essa questão orçamentária ele sempre presente ainda acompanho aqui ele incansável está sempre lá no congresso enfim o professor mestre também Marco Aurélio Guimarães procuradora Ana Maria Maximiliano analista Rafael Recavi o juiz da 12ª região Daniel na atividade Rodrigo de Oliveira e mais uma vez o nosso ministro sempre está presente Rodrigo Fortunato Rular também coordenador esteve não estava registrado aqui mas quero deixar o nosso agradecimento aqui pelo apoio pela presença ministro mais uma vez muito obrigado a todos então uma boa noite uma boa tarde estejam sempre conosco nesse enfim no nosso cotidiano de trabalho Tribunal Portas Abertas meu agradecimento especial e por último como não poderia deixar de ser mas enfim com meu abraço infusivo ao desembargador Sérgio Murilo que trouxe a nós essa oportunidade e que abriu as portas para mais um caminho que o tribunal pode contribuir ou seja com eventos dessa natureza muito obrigado a todos e obrigado a próxima para mais até a próxima Obrigado.